Boa noite Boa noite Voz de Vinicius reconhecida Fala boa noite Boa noite Boa noite Voz de Vinicius Como vai? Fala, estou bem Estou bem Que bom E que posso te ajudar? Acender luz Apagar a luz da sala Apagar a luz da sala Feito, Vinicius Acender luz da sala Ok Acender luz da cozinha Azul Luz da cozinha azul Acender luz da cozinha normal Acender luz da cozinha normal Luz da cozinha normal Fazer todas as luzes mudarem de cor De cores de todas as luzes Azul Azul